Bom dia! Olá, meninos! Olá, meninas! Como estão? Estão a se entre-se bem? Ansiosos e ansiosas? Estamos cá de volta no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Gorete Cruz. Para começarmos bem, eu queria apresentar-vos 10 frases que todas as crianças gostariam de ouvir. Vamos lá! Tu que és menino ou menina, tu consegues. Eu te aceito do jeito que tu és. Obrigado. Eu, obrigada. Eu tenho muito orgulho de ti. Eu amo a tua companhia. Isto é tua responsabilidade. Tu és corajoso. Não! Falhar faz parte da vida. Aprenda com os erros. Eu te amo. É verdade, meninos. Eu vos amo. Hoje, nós vamos ter a nossa segunda aula de Ciências Integradas. Vamos trabalhar as atividades econômicas do passado. Bem, meninos e meninas, vamos agora fazer um breve apanhado sobre tudo aquilo que vimos na aula anterior. Lembrem-se. Vamos lá tentar acordar. Muito bem! Vimos o conceito de atividades econômicas. Mas, isso, identificamos algumas atividades econômicas. Quais? A agricultura, isso, mais? O comércio, mais? A pesca, a pecuária, continuem. A educação, a saúde, o artesanato. Muito bem! E a silvicultura? Sabem em que consiste a silvicultura? Hã? Vimos que é uma atividade que não é predominante em campo verde. Muito bem! Ninguém sabe. Sabem? Ah, muito bem! Então, a silvicultura consiste em produção de madeiras. Agora, que já vimos tudo o que tratamos na aula anterior, vocês vão agora preparar os vossos materiais para darmos início à nossa aula de hoje. Podem já pegar no vosso lápis, no vosso caderno e no vosso manual. Bem, meninos e meninas, prestem bem atenção, porque agora vão ouvir uma pequena história sobre as atividades econômicas do passado. Vamos lá! No passado, os homens viviam da recoleção. Os homens viviam totalmente dependentes da natureza. Para se alimentarem, pescavam, caçavam e colhiam o que a natureza produzia. Frutos, raízes, folhas e sementes. Eles não tinham as suas próprias habitações, ou seja, não tinham as suas próprias casas para se abrigarem. Abrigavam-se em cavernas, grutas, tendas ou até viviam ao ar livre. Como não sabiam cultivar a terra, deslocavam-se de um lugar para outro à procura de alimentos. Por isso, eram chamados de nómadas. Com o passar do tempo, os homens começaram a pensar melhor. Com a ajuda das suas mãos e da sua inteligência, os primeiros homens inventaram e fabricaram alguns instrumentos para lhes facilitar na pesca e na caça. Eles inventaram e fabricaram instrumentos com pedras, ossos e madeira. Com esses materiais, inventaram lanças, agulhas, foices, setas e raspadoras. Devido a várias deslocações que os homens faziam para encontrarem alimentos, eles perceberam que as sementes nasciam espontaneamente, dando origem à nova planta. Então, os homens experimentaram colocar as sementes na terra e aí viram que eles mesmos podiam produzir os seus próprios alimentos. Eles começaram a cultivar a terra, a produzir os alimentos e a caçar. Aí, surgiu a necessidade dos homens se fixarem num lugar para poderem cuidar dos animais e das suas plantações. Com a descoberta da agricultura e da criação de animais, mudou a vida dos homens. Eles passaram de nómadas para sedentários, isto é, fixaram-se na terra para cultivar e pastorear, tornaram-se produtores, agricultores e pastores. Eles passaram a viver em comunidades agropastores. A prática da agricultura e da criação de gado são responsáveis pelas primeiras transformações econômicas das sociedades. No passado, as atividades econômicas baseavam-se essencialmente na agricultura, criação de animais e artesanato. As atividades artesanais limitavam-se à produção de utensílios necessários para a prática da agricultura, da caça e da pesca. Agora, meus meninos e minhas meninas, prestem bem atenção, porque agora vão ter que responder algumas perguntas de acordo com o texto que nós acabamos de ouvir, com a história, que fala de atividades econômicas do passado. Vamos, então, começar o exercício número 1. Observem bem a gravura que temos ali do lado direito. Prestem bem atenção. Já observaram? Observem bem. Agora, vamos tentar responder à pergunta número 1. Leem comigo. Vamos lá. Por que é que a sociedade no passado era chamada de comunidade recoletora? Quem sabe? Tentem lembrar, recorrendo à história que acabaram de ouvir agora. Vamos lá, meninos. Por que é que a sociedade no passado era chamada de sociedade recoletora? Muito bem. Já ouvi alguém a dizer. E por quê? Que era chamada? É porque piscavam? Vamos lá. A, C e B. É porque viviam daquilo que a natureza lhes oferecia? C. Porque praticavam a agricultura? Qual será a resposta correta? Vamos. A, B ou C. Muito bem, meus meninos. É do ponto B. Da letra B. Então, é porque viviam daquilo que a natureza lhes oferecia. Então, muito bem. Bem, meninos e meninas, passamos agora para o exercício número 2. Vamos lá. Leiam comigo. Completa os espaços com as palavras do quadro de acordo com o modo de vida dos homens do passado. Temos ali um retângulo do lado direito com os seguintes nomes. Sedentário, Nómadas, Recoleção, Humanidade e Alimentos. Aqui, temos que ler as frases e completar com cada uma das palavras que estão aí de acordo com a história que ouviram sobre as atividades econômicas do passado. Vamos lá ler a primeira frase. Leiam comigo. Vamos. A principal atividade econômica do passado era a... Vamos lá escolher a palavra certa para esta afirmação. Vamos lá, tentem. E aí? Conseguiram ou não? Quem já fez? Quem sabe? Muito bem, muito bem. Então, a principal atividade econômica do passado era a Recoleção. Muito bem, está certo. Muito bem. Vamos ver agora a segunda frase. Os homens eram porque não sabiam cultivar a terra. Lembrem-se que nós falamos que os homens saiam de um lado para o outro à procura de alimentos porque ainda não sabiam cultivar a terra. porque deslocavam de um sítio para o outro já não tinham morada fixa. Não é isso que vimos? É isso aí. Então, que palavra que serve aqui? Vamos lá. Tentem. Já têm resposta? Muito bem. Muito bem. Então, os homens eram nómadas. Nómadas. Porque não sabiam cultivar a terra. Eram obrigados a deslocar-se à procura de... O que é que nós vimos? O que é que eles saíam à procura? Que andavam a vários lugares, a grandes distâncias. O que é que eles andavam à procura? De quê? Isso mesmo. Ótimo. Eles eram obrigados a deslocar-se à procura de alimentos. O último. Vamos ler a última afirmação. Com a descoberta da agricultura, o homem passou a ser... A ser o quê? Humanidade? Esta palavra não soa bem ali. Soa. Isso mesmo. Não soa. Então, com a descoberta da agricultura, isso. O homem passou a ser sedentário. Muito bem, meninos. Vocês são excelentes. Vamos agora dar continuidade ao exercício. Vamos passar para o exercício número 3. Leiam comigo. faz a ligação correta. A primeira atividade econômica do passado era artesanato e pesca. A recoleção. Turismo, criação de gado. Meninos e meninas, qual será a resposta correta? Nós vimos que os homens do passado viviam daquilo que colhiam da natureza. Então, qual será a resposta certa? Artesanato e pesca, recoleção, turismo, criação de gado. Quem sabe? É isso mesmo. Excelente. A primeira atividade econômica do passado era a recoleção. Vamos continuar. Os homens do passado abrigavam-se em casas de bloco, casas de pedra e madeira, grutas, cavernas e tendas. Também, para fazer isso, tem que recorrer àquilo que vimos na história das atividades econômicas do passado. Vimos que eles não tinham as suas habitações próprias. abrigavam-se em qualquer lugar. Aonde? Quem se lembra? Quem se lembra? Acertaram? Vocês são espertos. Muito bem. É verdade. São excelentes. Os homens do passado abrigavam-se em grutas, cavernas e tendas. Bem, meninos e meninas, para fazer o trabalho em casa, vocês vão precisar do vosso manual. O exercício está no manual de ciências na página 50. Aqui, nesta página aqui. Leiam comigo. para a consolidação da matéria de hoje, abram o vosso manual na página 50, façam a leitura e o resumo do conteúdo. Atividades econômicas do passado. Bem, meninos, meninas, para fazer este trabalho, vocês têm que lembrar de tudo o que falámos hoje. da atividade econômica do passado, desde a recoleção até a descoberta da agricultura. Bem, meninos e meninas, na nossa aula de hoje, falámos das atividades econômicas do passado. Desde a recoleção até a descoberta da agricultura. Vimos que os homens do passado eram nómadas porque não tinham morada fixa. Saíam de um lado para o outro à procura de alimentos para se alimentarem. Então, com a descoberta da agricultura e da criação de gado, que eles começaram a criar gado, a vida dos homens transformou-se. Deixaram-se de ser nômadas e passaram a ser sedentários. Bem, meninos e meninas, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender Estudar em Casa. Estudem em Casa. Peçam ajuda aos vossos pais encarregados de educação. Vemo-nos na próxima aula. Beijinhos! Tchau! Legenda Adriana Zanotto